E aí pessoal, voltamos aqui com o nosso joguinho maravilhoso, lindamente lindo, nosso Epílogo Supremo E eu fiquei dois dias sem gravar, fiquei em choque, tava gravando o final alternativo né E agora voltamos aqui com o nosso Epílogo, o ímpere especial Supremo e ceia com sua roupinha de praia Aí sabe hein, nós tínhamos que fazer uma entrega pra senhorita aqui hein, senhorita aqui me pediu pra nós fazer uma entrega aqui né Ai, iria morrer, a entrega, era onde mesmo? Tá longe de carro, vamos falar com o véio, se ele ainda estiver aqui né, detalhe ainda Gueilhudo, vou lá véio, cheguei aqui Para comigo Ah, te vi várias vezes durante o desastre, você tá bem? Pergunto como ele, como que ele e a empresa tá indo né Pergunto sobre o hotel que pegou fogo, pergunto sobre o restaurante, sobre a joalheria O presidente da Vestola, Kirishima Pergunto sobre a mensagem de Yayoi Estou saindo Como que ele tá? E aí presidinha das horas aqui Ai meu delegato, estou bem com você, você pode ver A gente foi capaz de abrir Né? Recentemente Mas ainda muitas pessoas não tão vindo né, ver os carros, comprar os carros, os carros luxuosos Irei ter que esperar até que a economia melhore Então arigatou Vou falar, o Kirishima Provavelmente você já sabe sobre a Vestola né, o Kirishima Não tenho nada pra dizer agora Ai, muito obrigado Deixa eu explorar essa lojinha das horas Que antes não era possível, porque tava tudo desbagaçado né E aqui essa lojinha misteriosa é esta Ceia está com seu cabelo original, do boneco original né Porque quando você começa o epílogo, ele fica assim Eu não estou gostando, eu quero meu cabelo das horas adiante, espalhaçada Cadê isto? Que roupinha das horas esta? E é só Uniforme de De trabalhadores de máquinas De fábrica Aí sabe hein, gostei dessa roupa Muito das horas Esse jogo pra você fazer cosplay É bem fácil né Porque é só você escolher uma roupa que é mais fácil E fazer o cosplay Muito das horas Quem for fazer o cosplay desse jogo vai poder fazer Muito facilmente Aqui tem banheiro Tomara que esse banheiro tenha uma pia Esse banheiro tenha uma pia Trouxa, sua mãe é vaca Vou mudar meu cabelinho Eita, tem vários estilos das horas aqui Olha, tem uns estilos que não aparecem aqui Quando você começa o jogo original, lembra? Que você pode mudar o seu cabelo Por exemplo, esse aqui é um que não mostra Ah Eu acho que esse cabelo de samurai Vem com a roupa de samurai que você ganha de graça Sabe? A roupa que você pega na loja de graça Na play store Acho que é isto Cabelo bizarro, meu senhor Cabelo de ceia quando ficou hippie Né? Ah, tem que ficar das horas esse estilo aí Muito misterioso Parece o professor do Do Boku no Hiro Esqueci o nome dele Aquele professor lá que só dorme Estilo curtinho Esse aqui é o estilo das horas também Olha aí Era esse o meu cabelo, meu Deus? Não, era este Era este o meu cabelo Trouxa Trouxa Quem falou que eu não vou ter meu cabelo branco de novo? Trouxa Ô bosta Pronto Pronto, suas filhas de uma cadela Minha roupa, meu cabelo está super das horas demais Super das horas demais Fiquei loucão no banheiro Cabelinho chique, meu Deus Agora sim, estou me sentindo eu mesmo Aquele senha de cabelo preto estava estranho Vamos sair dessa bosta O velho deve estar pensando Ai meu Deus, espintou o cabelo Deixa eu ver aqui mais Acho que é só isso que tinha que fazer por aqui Deixa eu ver aquele cara suspeito ali Tinha que entregar na joalheria, não é? A antiga joalheria era para lá Tinha que fazer uma entrega na antiga joalheria, mas era para lá Estava completamente esbagaçada podre Ou será que era ali? Era ali Virou uma nova loja, né? T-W-D-A T-W-D-A Não sei que porra significa isso Mas esta é a segunda lojinha de roupas da Sirita Kemi, né? Que ela falou lá que ela conseguiu abrir Ô meu Deus Será que vamos ter que passar pelo fundo do restaurante? Só que me faltava, hein? Os barulhinhos misteriosos da noite noturna Muito obscura Passando tudo por aqui Acredito que aquele cara estava indo no roupa ainda Ai sabe, hein? Vamos ver se ele tem roupa nova Olha só Essa sopa eu comprei no jogo original, né? Como eu já mostrei para vocês Então eu não preciso fazer de novo O restaurante está chique agora Mas tem que passar por aqui, né? Não tem jeito Deixa eu trocar minha roupa, né? Entrei no restaurante chique Vou ter que dar uma mudada de roupa aqui Uniforme de escola, só que versão vermelha Mesmo estilo de uniforme da... Do irmão da profissora Natsumi, né? Só que esse aqui é vermelho Olha só que diferença, né? Muito bonito, né? Ficou os barril do Chaves Estou feliz pela chefe ter conseguido Dá licença Tô entrando Olha Altas cozinhas são Aí sabe, hein? Cheguei, menina Ah, você parece familiar Se eu me lembro bem Eu vim aqui várias vezes durante o desastre Usei o banheiro durante o desastre Sou um grande fã da sua comida Eu sou a pessoa que se tornou o dono deste lugar Oi, eu tava comprando um restaurante Eu fiz você comprar os direitos por 120 milhões Eu não ligo Estou saindo Olha só Se nós comprarmos os direitos do restaurante Será que é aquela moia lá do fogo? Nós compramos uma ação com ela de alguma coisa, não foi? Será que nós podemos dar o restaurante pra... Chefe Zumi? Eu sou a pessoa que... Calma aí Deixa eu ver os papéis que nós temos Só o jornal nós temos Aqui o papéis de entrega Não tem nada E se nós falar pra ela? Talvez apareça a opção, né? Ah, então foi você Faz tempo que eu não te vejo Depois que você me deu os direitos do restaurante Eu fiquei motivado E reconstruí esse lugar Depois que foi tudo destruído pelo terremoto Queria te agradecer Desde o fundo do meu coração Mas eu não posso te agradecer Não sei se eu consigo te agradecer o bastante Mas aqui está um presentinho de Natal pra você Chefe luxuoso O boné do chefe luxuoso Por favor, pare de... Pare por aqui Alguma... Alguma... Dei uma passada por aqui, né? Alguma outra hora de novo Caramba Será que eu fiz coisa ruim? Uma touca de chefe suprema Coisa bizarra, meus meus Coisa satânica Usar meu bonézinho de escola Que eu acho que eu te dá desola O bonézinho Também tem o... O G da marca Granzela Tá vendo? Altas propagandas Aí sabem Será que nós não comprou os direitos do restaurante? Que tristeza Nós podia dar pra ela de graça Que o restaurante Ela ia ficar rica Totalmente chique, né? Compasso de vinho Aí sabe É a minha cara esse compasso de vinho Porque O meu setor lá no mercado É setor de vinhos, né? Eu cuido dos vinhos É a minha cara Será que dá pra abrir? Não abre Não abre Não abre Roupas de chefe De novo Palhaçada, hein? De boas É, vou ter que passar pelo bequinho aqui tudo de novo Olha Olha Aqui dava quebrado por causa das escobras, né? Aqui das horas Aqui era o acesso do restaurante Olha Tava tudo bloqueado, né? Muito show Muito chique E tem a saída Pelo bequinho de trás Bequinho misterioso E a menina das joias Será que tá por aqui ainda? Aquela safada Vou investigar tudo De novo o lugar Vai que tem coisas misteriosas A menina das horas de novo Coisas novas, né? Nada por aqui Ali é o quê? Porta de madeira Só banheiro aqui, né? Vamos ver as outras portinhas das horas Por aqui Tava muito escura as salas, né? Porque tava tudo sem luz Sem energia Mas é assim, ó Altas salinhas das horas de reunião E agora? Aqui leva para o salão principal Mas deixa eu ver a Outra portinha Olha, tá tocando aquela musiquinha de Natal Da loja da Akemi Aquela musiquinha muito linda Estou amando demais Quem és tu, garotinha? Venha papiar comigo Quem és tu? Mencionei sobre o Sobre o pedido que a Akemi pediu Para eu entregar Olha só Me interigatou Eu comecei a fechar as janelas Então eu achei que você não poderia Vim por aqui Eu admiro muito esse ali da Akemi Por causa disso Que ela aprecia Ah, tá Eu admiro muito ela E comecei a apreciar Ela, né? Mas ela me disse que Primeiro eu devia aprender Sobre os clientes Então Abri Então ela abriu essa loja Vai ficar muito frio essa noite Por favor, volte e segure para casa Você pode sair pela porta Da frente daqui Que é a saída aqui perto Por favor, saia por aí Quer comprar uma Algumas coisinha? Aí sobe Roupa chique suprema 120? Não, porque minha grana está pouca Minha grana está pouca Não posso ficar gastando mais com roupa não Já gastei muito Super misterioso Já fizemos a entrega Você tem que voltar para falar com a Akemi Akemi-san Aí sobe Roupia suprema Hiper secreta Das horas Roupia de samurai Samurai de mochila Sabe, hein? Muito das horas Parece umas Folha de bananeira, né? Mas tudo bem Você tem isso para usar a espada, né? Olha Altas roupinhas Mas não tem ninguém aqui Para roubar a grana? Não dá Isso dá as horas E ficou chique das horas Olha E aí sabe, hein? Senhorita Akemi Altas designs de joia E de roupa, né? Muito bonito Muito chique Essa música é muito linda, meu Deus do céu Eu quero falar ali com o atendente Do negócio lá No restaurante Ai, meu Deus Ai, desculpa Mas eu tive que trazer todas as caixas aqui para fora Vai levar um tempo até eu limpar tudo Filha da puta, hein? Não posso mais bloquear Saí daqui Porque bloqueou tudo Ele que estava no balcão atendendo, não era? Eu ia falar com ele Para ver se tinha alguma opção misteriosa Filha de piranha Vamos sair por aqui, então Olha, abriu a porta E sim, balançar a plaquinha Ah, mas me chamou bem quando eu estava saindo da lojinha Esse cara, pessoal É o protagonista do primeiro jogo Eu olhei na sua direção E uma voz Vem de um homem Ele disse Que estava perguntando Sobre a rua Asagao Que se era aqui perto Esse cara É o protagonista Do primeiro jogo Puta que pariu Olha só que das horas Ele E a professora Natsumi E a professora Natsumi É os que aparecem aqui, né? Mas como eu falei para vocês O jogo não segue uma história cronológica, né? Uma história assim Canônica Que um Você precisa jogar Um, dois, três, quatro Na sequência Você pode jogar em qualquer um Né? Eu digo ele Ele é verdade E disse que Asagao está em frente Eu digo que eu Não sou muito familiar Não estou muito familiarizado com a área E eu não sei Fijo, não ouvi e ignoro ele Mas ele está Mas ele é muito chato Eu digo a ele Onde Asagao é Mas Onde Asagao é Mas Pergunto por quê A música Essa música é dobra Ela não tocou no jogo inteiro Se eu não me engano Essa é a música Que falta nós ouvir Que é o encerramento do Epílogo Digo a verdade Digo que Asagao É logo ali em frente Ele me agradeceu E começou a andar Por lá Ai que das hora Ficou zoado Por causa dos desastres Que ele sofreu Que triste Meu Deus Que emocionante E uma curiosidade Quando o Disaster Report Foi lançado na América Aquela rua Kakitsubata Rua principal Será que por aqui Será que eu vou Conseguir achar A Hiroko Se eu for em Kakitsubata Como será que O Kirishima está Ai está frio E agora E agora Vamos falar Sobre o Kirishima Sim é tão bonzinho Que se preocupa Com todo mundo Ai por hoje chega Vamos para Kakitsubata Outro dia Terminou o capítulo 3 Aí conforme chegou O novo dia Logo No Dia do ano novo Eita porra Então logo chegou O dia do ano novo E eu fui lá Para a companhia IT Vestola Localizada em Kakitsubata Super das horas Deve ter dado save Burro Eu acho que o epílogo A parte de graça Que é a parte de 1 Que você pega no Play Store Eu acho que vem só até aqui Isso aqui tem muito cara De encerramento de jogo Eu acho Estranho que quando eu comprei O jogo Nem precisou instalar nada Foi muito suspeito Isso aí Peguei as roupas Peguei a parte 1 Do epílogo Não foi instalado nada Logo será Janeiro e algumas semanas E eu estou visitando As cidades de novo Cheguei aqui em Kakitsubata Lembra dessa rua Cheguei aqui na rua principal Eu vim aqui Procurar uma estudante A Hiroko Que não voltou para casa ainda Vim aqui ver os Kirishima Vim aqui porque eu estava Muito curioso Sobre o estado Dessa rodovia Que caiu tudo a podre Lembra que caiu tudo Eu acho que tem uma Hamburgueria Muito das horas aqui Que eu queria ir por aqui Que eu queria ir dela Visitar, né Quase que eu aperto aqui Meu Deus Investigaram o Kirishima É isso mesmo E aqui investigaram o Kirishima Sei, eu gosto muito do Kirishima Eu não fiz nenhuma reserva Espero que esteja bem Tá vendo? Ele falou Tokoro-de E nem foi traduzido De acordo com a carta da R Ela não voltou ainda Para casa Que nem eu falei Para vocês Às vezes é bom Você entender um pouco Da língua Porque tem coisas Que eles não traduz Os caras traduziram Só a frase E o Seiya falou E o Seiya falou Tokoro-de Que significa a propósito E não foi traduzido ali Estou preocupado com a Hiroko Irei tentar achar a Hiroko Por causa da Eri Ai, tudo bem Devia esquecer Isso por agora Eu irei encontrar a Hiroko Então é isso aí pessoal Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Um abraço para todo mundo E não esqueça de ver O canal do pessoal aí embaixo Muito misteriosamente Fui embora E chega aí Tchau